Para cada vacina, a esperança, a tranquilidade, a alegria. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil segue acelerada. Mais de 90 milhões de doses já foram distribuídas. E 2021 é o ano da maior operação de vacinação da história do nosso país para a vacina chegar em cada canto, em cada região que precise. Adote as medidas de proteção. O Brasil vacinado é o Brasil que vai vencer.